Fala galera do canal, bom dia a todos, bom dia a vocês, olha o seu Anésio aqui já tá dormindo, sentiu que a luz acendeu, alguma coisa aconteceu, não percebeu ainda, será que eu vou ter que cutucar o narizinho dele, vamos fazer isso então, tô achando que ele não percebeu, a dona Elza percebeu, ele não percebeu, fica em silêncio, deixa o seu Anésio, que eu vou cutucar ele, eu vou pegar ele de surpresa aqui agora, vixi Maria, deixa eu tomar mais esse trem aqui, saiu um largato aqui agora, mas vai dar certo, fica vendo agora, olha só, olha só, olha só, não foi, não foi, Olha não foi ainda, não foi ainda, não foi, achou, 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 olha o bichinho entrando, olha o bichinho entrando, olha o bichinho, Não me viu, não me viu, não me viu Ai, meu Deus Não me viu, gente Não me viu ainda, não me viu Não me viu, não me viu Vamos pegar ele de surpresa Aqui de novo Agora é desse lado Tem alguém Não me viu, não me viu Ai, não me viu ainda Olha isso Tá procurando bicho, galera Eita, não vai olhar pra mim? Não me viu pra mim A voz esborrachando Eita, não me viu ainda, cara Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui Eu sei, rapaz Mas não é possível Vai lá, vai fazer aí Esse aparelho de ouvido aqui É o que resolveu a vida Do vovô E eu tenho que até conversar com vocês Porque a Unitron E vai estar dando um desconto E vai estar dando um desconto pra vocês Aparelhos que conectam com o Bluetooth Conectam com televisão Então, conectam com celular Conectam com muita coisa Esses aparelhos também Eles atendem ligação Nossa, são muito bons Eles são ajustáveis Mas se passa um caminhão Fazendo barulho aqui Ele abaixa o volume Sabe? Depois que o barulho mais alto passa Ele aumenta o volume de novo Pronto Já tô escutando Beleza, muito bom Bom Agora Eu vou lá no mercado Agora Vou lá no mercado Eu vou levar o José Carlos Já vou levar o José Carlos Pra fazer uma comprinha lá O pessoal aqui Que acompanha nós Eles deram 500 reais Pro José Carlos Ir no mercado E comprar o que quiser À vontade Às coisas gostosas Sabe? Que às vezes Ele não consegue comprar Entendeu ou não? Como é que é? Eu vou levar o José Carlos Lá no mercado agora Sim Que o pessoal Deu um presentinho Pra ele aqui E falou que É pra levar ele no mercado E fazer ele feliz Comprar um monte de coisa gostosa Então eu vou levar ele lá Pra se divertir Tudo bem Tá bom? Daqui a pouco eu volto Aí a gente tem alguns vídeos Pra fazer hoje Não, não Faz Tá bom? Hoje tem que ter alguns vídeos aí Importantíssimos Tá bom? Então beleza Combinado? Combinado Gravar o bolo Depois do almoço Não dá tempo? Antes do almoço Então Quanto tempo você demora Pra fazer esse bolo? Um instantinho Então Um instantinho Ali por volta da meio dia Já faz esse bolo Pode ser? Vamos ver Bom Eu vou fazer a vitamina Do avô Porque ele precisa tomar vitamina E eu já vou preparar a vitamina dele Antes de eu ir lá E é isso aí pessoal Daqui a pouco A gente vai lá pro mercado Vamos levar o Zé Carlos lá Pra ele comprar Só porcariada Porque arroz, feijão Só porcariada Arroz, feijão É Ô vó É uma bola Ô vó Deixa Deixa fluir Arroz, feijão Óleo, açúcar Ele sempre ganha Ele sempre ganha essas coisas Então o pessoal fala assim Leva o Zé Carlos lá E mata a vontade dele De comer as coisas gostosas São coisas que ninguém dá Um Danone Sabe? Um chocolate Deixa ele à vontade Pra escolher só coisa boa Mas pelo que eu conheço do Zé Carlos Ele vai comprar Só coisa Só coisa Alimento mesmo Ele não vai querer comprar porcariada Que eu conheço dele, né? Mas eu tô forçando ele A comprar umas porcariadas, pô Porque Arroz, feijão Essas coisas, cara Ele tá ganhando Todo mês, sabe? Tá ganhando Tá tranquilo As coisas estão bem Estão bem estáveis Então até a gente conseguir a aposentadoria A gente tem alguns momentos alegres Como esse E hoje vai ser um dia desse Um momento alegre Certo? Então Bora lá Bora fazer esse super vídeo aí Bora gravar esse trem aí Fazer hoje um dia Um dia de alegria A dona Maria Que é a mulher do Zé Carlos A esposa do Zé Carlos Tá toda feliz Tá toda feliz Não veio a hora da gente ir lá Era pra gente ter ido semana passada Mas aí eu fiquei convidado Oi Que pessoal que deu esse dinheiro pra ele? São empresários E eles falaram assim Leva ele lá Deixa ele à vontade Pra ele comprar o que ele quiser E filma pra gente ver a reação dele A felicidade dele E é isso que a gente vai fazer hoje A gente vai pegar e vai levar Ele pra fazer essa reação Reaction Então é isso pessoal Deixa eu fazer a vitamina do voo aqui Rapidinho Daqui a pouco já tô indo pra lá E nós tem um encontro marcado aí Fechou? Tá bom?